Manaus, 6 de junho de 2020. Ataques terroristas na capital e interior. O domínio das organizações criminosas que executam sem piedade o rival. Assaltos em plena luz do dia. Fugas de um sistema falido, que deixam o Estado cada vez mais perigoso. O envolvimento de agentes públicos com crimes, como foi o caso do delegado Samir Freire, secretário executivo adjunto de inteligência na Operação Garimpo Urbano. O delegado é apontado como suspeito de ter conhecimento sobre os roubos de ouro por agentes da CIAI, mostrando a total falta de credibilidade de uma estrutura completamente falida e corrompida. A falta de segurança pública e investimento no setor faz com que o Amazonas se destaque e ocupe a 23ª posição entre os estados mais violentos do Brasil. Além do Amazonas, somente quatro estados ficaram entre os piores avaliados, todos da região norte. Amapá, Acre, Rondônia e Roraima. Entre 2019 e 2020, o Amazonas registrou 2.288 mortes violentas intencionais. Segundo o levantamento do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última quinta-feira, Nesta categoria, estão incluídos o homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. Em 2019, foram 1.172 mortes violentas intencionais. Destas, 1.014 foram homicídios, 47 latrocínios, 23 lesões corporais seguidas de morte e 88 óbitos decorrentes de intervenções da polícia. Dentro dos homicídios dolosos, também está o número de policiais mortos em confronto. Em 2020, houve uma redução para 1.116 no total de mortes violentas no estado. Foram 954 vítimas de homicídio, das quais seis eram policiais, 46 latrocínios, 19 lesões corporais seguidas de mortes e 97 óbitos decorrentes de intervenções policiais. Observa-se que houve-se também uma diminuição em todos os grupos, com exceção dos agentes de segurança que morreram e das mortes em ações da polícia. Na região norte, o Amazonas foi o segundo com mais mortes violentas, tanto em 2019 quanto em 2020, ficando atrás apenas do estado do Pará, que registrou 3.497 em 2019 e 2.823 em 2020. A taxa de morte violenta intencional em 2019 foi de 28,3%, vítimas desses crimes, a cada 100 mil habitantes. A média nacional foi de 22,7 por 100 mil habitantes. No Brasil, foram 47.742 mortes violentas. Pelo levantamento, o número é considerado alto se comparado com a média nacional, que foi de 22,8 no ano citado. O Brasil contabilizou 11.454 mortes violentas em todas as capitais e no Distrito Federal. Os dados do anuário são das Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou Defesa Social, além do próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública.